Música Oi meninas e meninos Oi meninas e meninos Viemos aqui hoje pra mandar beijos com o Snoop Latino de fundo Com uma música muito calvoria Só um instantinho Snoop! Véia! Véia! Vamos mandar beijos Vamos lá Gente eu vou falar uma coisa A gente que as vezes fala pra mim Ah Deve você não falou meu nome no vídeo Mas é assim Eu tô mandando beijo pra quem fala Embaixo do vídeo Deve manda beijo pra mim no próximo vídeo Isso mesmo Tá? Porque as vezes eu falo Ah Deve você não mandou beijo pra mim Não é porque eu esqueci Eu tô mandando beijo pra quem tá deixando lá embaixo Do vídeo No Facebook No meu inbox Deixa uma mensagem lá Deve manda beijo pra mim no próximo vídeo Eu vou tá mandando beijo Pra gente vai anotando e faz o vídeo de beijos Entendeu? E quem quiser Que eu falei Manda fotinho da criança Do bebê lá Que a gente vai fazer um negocinho Pode ser dos filhos peludinhos Não precisa ser só Ah é Pode ser os filhos de quatro partes Ah é De asas De asas Não importa De miau 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 Pode mandar pra mim lá no inbox Eu vou tá colocando a fotinho também Isso aí Então vamos aos beijos Vamos dar um beijo pra Pamela Bueno Isso Continua E os filhos E os filhos Mariana Manu e Miguel Ninguém viu A Ellen Priscilio Pedro Que ela mandou a fotinho Beijos Ridiculisinho Por que eu ia fazer a plaquinha A Lidiane Oliveira e Yasmin Beijos A Fabi CPV Beijinhos A Ellen Botelho Beijos A Kelly Subarachi Subarachi E a filha Mimi Que é linda Que elas são lá do Japão O marido dela cozinha muito bem Viu gente Ela só não mandou o nome do marido né É Eu não perguntei também É Tudo bem Mas pro marido da Kelly Da Mimi linda A Ruth Cretion Bolinha Olha lá o bolinha que você vai atrapalhar Bolinha Amanhã é aniversário do bolinha gente Dia 2 de dezembro Isso aí A Belbel Tá assim no YouTube Beijos Belbel Belbel foi boa A Belbel é da novela lá do Zá Não é que é a grande família A Belbel Entendeu Ai 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 Tadinha dela gente Tadinha Tadinha dela Corta Não não corta Não corta Não corta Não corta Ah dá Mas falei Da grande família Chamou ela de Belbel Que é o Como é que é o nome dela Do mecânico lá É o mecânico que chama ela de Belbel Lembra Então Por isso que você falou Beijos Ai desculpa Tô rindo Tô chorando de rir É Belbel gente Isso aí Ô tapadice Bebora É normal Beijos de novo Tô chorando de rir Vamos lá A Camila Paiva Que ficou com muitos ciúmes Para não mandar um beijo no outro vídeo Foi Eu coloquei só as fotinhos E não mandei um beijinho Então beijo Camila Beijo Camila Por Nicolas e por Guilherme também Que são os baixinhos lindos Ana Paula de Narte E os filhos Rafael de 13 anos E a filha A Inhoa É isso? A Inhoa Um ano e sete meses Beijos Ana Paula Depois você traduz para nós No nome da criança Então por favor Acho que é Inhoa A Inhoa Alguma coisa A Inhoa Ai bocou com tudo Né Bocou Um pouquinho Eu fiquei rindo De uma pata A Cris Que amas a guiar Que fez o bolo De fubá cremoso E adorou E a Brisa Ninguém Sabe em voz Também Beijos A Clara Dias Conversou comigo outro dia Lá no Inbox Beijos A Poliana A Rebeca O Daniel E o Peninha E o Grupo Esporão E o Grupo Esporão Via de ser assim né Várias vezes Com vários nomes Vão lá São vários nomes Ah e a Ruth Pirata Eu já mandei beijo No nome de atrás Mas é que ela quer Que a gente faz quindim Porque ela mora fora E ninguém lá faz Parece que ela falou Que ninguém faz Nós vamos tentar Fazer o quindim Vamos ensinar E a Thalita Fernandes Que ela estava chateada Porque eu não mandei beijos Pra ela Que ela sempre pede Eu não mando Amiga Se foi Foi despercebido Que eu sempre pego E já anoto E eu tô aqui de prova Eu vejo o nome Eu já puxo o caderno Que eu deixo aqui em cima Onde tá a câmera Por isso não E a caneta Que eu já vou e anoto Pra mim não esquecer Então são esses Os beijos de hoje Né Agora eu já arranco Essas folhinhas daqui Ó Que eu começo Uma nova fase de beijos Isso Tá vendo Ok Olha aí De cu Que isso Eu podia conseguir eleger Exato Tá lá Eu vou fazer uma plaquinha Vota em mim Ian Vereador 2003 Ah Meu credo Joga fora Nada bem É só beijinhos Pra vocês Tá Quem quiser beijos No próximo vídeo Eu Para com essa placa Saco de placa Quem quiser beijinhos Quem quiser beijinhos No próximo vídeo É só deixar um Um nome Um Pato É só deixar um nome No inbox Ou aqui debaixo do vídeo Na descrição Entenderam Ele fica assim Ele fica assim Tá encheu no saco Ou no face Ou no inbox Ou no youtube Ele já olha Me atrapalha Ele me O que é agora Você tá Você tá banalino e palhaço Já de vez Vai Virou um vilho e palhaço Também acho Também acho Beijinhos pra todo mundo Até o próximo Tchau meninas E meninos E meninos Peninho, Fernando Que tá lá no face Quem mais? Ai não vou lembrar O nome de todos eles Ainda mais homem Ainda piora mais Eu já não lembro O menino que é o baixinho Eu já não lembro o nome das meninas Imagina lembrar o nome dos homens Piora mais Os meninos também podem pedir beijos Abraços Abraços Não é beijo não Fica difícil Você vai mostrar a placa do mesmo jeito Então Beijos e tchau E até a próxima Tchau Tchau